O homem foi sequestrado, amordaçado e colocado na carroceria de uma caminhonete. Me dá as imagens, por favor. Olha aí, ó, a caminhonete. E esse homem, ele conseguiu colocar ali os dedos pra fora, viu lá? Volta lá aquele vídeo. Ele conseguiu colocar os dedos pra fora, a mão ali, ó, pra pedir ajuda. Os criminosos percorreram 60 quilômetros com ele ali dentro. Eu vou conversar agora com o Coronel Luz Denis Rodrigues Alencar, da Polícia Militar. Coronel, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. E esse fato dele ter colocado a mão pra fora ali, chamou a atenção de quem estava atrás do veículo, né? E aí o pessoal que acionou a polícia? Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal de casa. Realmente, essa participação importante aí de um cidadão, que ele verificou essa situação em deslocamento da BS-153, conseguiu realizar as imagens e acionar a Polícia Militar. Participação importante da população, Marcelo. E aí, como é que vocês chegaram até essa caminhonete, até o veículo? Ele foi passando a localização, foi informando ali até a chegada da viatura? Como é que foi? Acho que o anjo da guarda da vítima aí estava vigilante, né? Esse condutor, esses criminosos estavam indo pro mesmo município da pessoa que realizou as imagens. Então, eles entraram ali na BS-153, na GEO, que vai pra Itapaci. Nesse momento, eles diminuíram a velocidade, o cidadão passou na frente e a viatura já vinha em deslocamento. Ele repassou as informações e a Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem e a detenção desses criminosos. É, a nossa PM agiu rápido e conseguiu prender esses homens. Como é que foi o sequestro, hein, coronel? Quem é essa vítima? Por que esses homens resolveram sequestrar esse cidadão aí? Marcelo, essa ação criminosa foi planejada no município de Seres. Essa vítima, ele mora fora do país, no Canadá. Então, ele está fazendo alguns investimentos ali na região. Está construindo algumas casas pra ele poder retornar e viver sua vida. Então, o pessoal tomou, alguns criminosos lá tiveram informação dessa situação, que ele teria uma quantidade de dinheiro aí pra realizar esses investimentos e privaram a liberdade dele aproximadamente às 13 horas da tarde. Então, nesse período da tarde, eles realizaram algum saque ali no município, né, e ameaçando e agredindo mesmo pra que ele pudesse repassar esses valores. Como o valor estava em conta, eles tiveram uma dificuldade por causa do primeiro saque, que era o limite do dia. Então, a gente crê que se a polícia militar não tivesse sido noticiada desse crime, a gente poderia ter uma tragédia ali. Porque, com certeza, esse pessoal ali ia fazer de tudo pra subtrair esses valores através da violência. E, como eles estavam sem máscara, sem não esconder o rosto, poderíamos ter uma tragédia aí nesse caso, se não fosse a ação da população em parceria com a polícia militar. O senhor acredita, então, que essa vítima poderia ter sido morta pelos bandidos, né, coronel? Sim, ele já estava bem debilitado, né, ali é uma região muito quente, né, então ele ficou muito tempo ali na carroceria, tanto que depois da abordagem ele teve que ser atendido ali no hospital municipal de Itapací rapidamente. Quem são esses criminosos? O que eles contaram pra polícia quando foram presos? São dois adolescentes e um maior, né, esse maior já é faccionado, tem algumas passagens pela polícia, e o intuito era realmente esse, subtrair os pertences aí da vítima, né, foram levados dinheiro, relógio, celular, e esse carro também que eles estavam utilizando era o carro de propriedade da vítima. Quanto que eles conseguiram sacar no total, coronel? O primeiro saque foi dois mil reais, né, e conseguiram levar aí o relógio e essas situações. E eles estavam tentando cadastrar o Pix, né, para que eles pudessem retirar o restante do valor. Daí a nossa preocupação se essa ação tivesse continuidade aí, ter encerrado uma tragédia. É, até porque tem um limite bancário, né, por questões de segurança mesmo, o banco, ele estabelece um limite, se o limite fosse maior, certamente eles teriam sacado muito mais, de qualquer forma, todos os pertences foram recuperados, o dinheiro também, né? Mas é importante a vida dele, foi preservada, né, o maior foi autuado aí no roubo com a privação da liberdade, a corrupção de menores e os adolescentes aí na mesma tipificação aí pelo ato infracional. Tá certo, coronel Luz Dênis, pronunciei certo, coronel? Sim, meu amigo, obrigado aí pela oportunidade de estar relatando essas ações positivas aí à nossa comunidade. Maravilha, muito obrigado, coronel. Forte abraço para o senhor aí, para toda a nossa polícia militar, muito bem treinada, a melhor polícia do Brasil, digo isso sempre aqui. Forte abraço mais uma vez, obrigado.